Noite de sexta-feira, mensagem de Maria Padilha na sua noite de sexta-feira. Tudo bem, meus amores? Gratidão, muito obrigada por tudo. Vamos lá para uma mensagem Maria Padilha, agora para vocês. Mensagem de Maria Padilha, moedas e riquezas. Parabéns por estar cuidando do seu financeiro. Isso é importante. Continua, você está certinho, certinha. Não desvie, porque Maria Padilha fala, você está no caminho certo no momento. Continua, já deu tudo certo, tá bom? E parabéns por ter sempre pensamentos positivos.